Já as chuvas intensas atingiram a região sul do estado americano da Flórida. Ruas ficaram alagadas. Cidades como Miami e Fort Lauderdale foram afetadas. Segundo as autoridades, fortes chuvas e inundações repentinas criaram condições perigosas para os motoristas. A Flórida declarou estado de emergência por causa do mau tempo. Nos aeroportos, centenas de atrasos de cancelamentos de voos foram registrados. Não houve mortes. Não houve mortes.